Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre análise de política externa. Aproveita que você já está por aí, deixe o seu like, o seu comentário, siga a gente nas redes sociais, elas aparecem ao final do vídeo lá nas cards e também estão disponíveis aqui embaixo no nosso box de informações. Aliás, se você puder, nos apadrinha, ajude a dar continuidade a esse projeto de divulgação científica por meio do Catarse ou do PicPay. E se por acaso você não puder contribuir dessa forma, continue compartilhando os nossos vídeos, dividindo com seus amigos, nos grupos todos, porque isso nos estimula a continuar com esse trabalho de democratização gratuito de conhecimento na internet. Muito bem, pessoal, nós sabemos que uma das fontes de maior busca de vocês aqui dentro do nosso canal tem a ver com conteúdos da área teórica de relações internacionais. Muitos estudantes utilizam o canal para estudar, para se aprofundar em relação a conteúdos universitários. Alguns curiosos de plantão que querem subsidiar suas análises também com base na literatura da área acabam assistindo muito aos vídeos de teoria. Inclusive, por isso, a gente consolidou uma playlist, uma playlist que fala sobre conceitos, que fala sobre escolas, os debates ao longo do tempo e por aí vai. Vira e mexe a gente contribui acrescentando mais algum vídeo lá nesse grande hall que já se constituiu. E agora, nossa ideia é, quem sabe, inaugurar um novo momento aqui na discussão teórica de relações internacionais falando sobre essa área ou para algum sub-área do conhecimento de RI, que é a área de análise de política externa, também conhecida como área de APEX. Para quem estuda relações internacionais do ponto de vista formal, certamente esse é um tema conhecido. Existem disciplinas na graduação, na pós-graduação, que se dedicam a explorar justamente essa questão. E muita gente, quando escuta falar em APEX, não entende muito bem, afinal de contas, qual a diferença entre teorias de relações internacionais, essas que a gente usualmente conhece, realismo, liberalismo, marxismo, se fala inglesa, debate neo-neo, construtivismo, enfim, e a área de APEX por si só. Então, esse vídeo é um vídeo bastante básico, introdutório, eu diria que um pontapé inicial para, caso vocês se interessem, a gente, quem sabe, continuar esse papo. A área de APEX se desenvolveu, começou a ganhar robustez a partir dos anos 50, então já existia a área teórica de RI, os debates mais clássicos já estavam em andamento, e essa foi uma área que se inaugurou a partir de um olhar interdisciplinar, de uma grande contribuição dada principalmente pela ciência política. Então, os cientistas políticos, com a sua forma de ver o mundo, com a sua metodologia de análise, decidiram, quem sabe, emprestar esse olhar também para as RI. Existe um texto muito clássico, do Kenneth Waltz, em que ele faz uma distinção entre o que seria a política internacional e o que seria a análise de política externa. E, basicamente, o argumento central é de que o escopo, o objeto de análise é diferente nos dois casos. A teoria de política internacional, a própria política internacional, está interessada em olhar para aspectos mais sistêmicos, está interessada em se debruçar sobre a grande estrutura que moldura o sistema internacional e que, evidentemente, influencia na tomada de decisão dos Estados. É como se nós estivéssemos falando ali do enquadramento, é como se nós estivéssemos pensando em como o todo constrange as partes. Enquanto a análise de política externa e, portanto, a própria política externa em si, seria muito mais a reflexão dos processos de tomada de decisão. Seria muito mais ligada à política externa como uma política pública, como um ambiente de barganha, de negociação, em que vários grupos políticos estão disputando espaço e, portanto, um olhar de nível de análise mais centrado e mais direcionado à dimensão doméstica, desses atores que, permanentemente, estariam influenciando as decisões, as doutrinas de ação internacional do Estado. Existem algumas palavras-chave, que eu sempre brinco com os alunos e digo que são quase o glossário da área de Apex. Então, os autores, usualmente, vão falar na importância de abrir a caixa preta do Estado. E é claro que isso é uma analogia que vem do ramo da aviação com o objetivo de propor que a análise da política externa realize uma espécie de engenharia reversa. Então, nós temos as decisões que são produzidas pelo Estado, os Estados, preferindo, optando por um caminho A, B ou C, e, portanto, o analista seria aquele que tenta decupar essa decisão, tenta fazer a engenharia reversa da decisão para entender quem foram os atores que participaram, quais os interesses desses atores, de que forma esses peixes de força se orientaram, quem convenceu quem. Então, abrir a caixa preta do Estado significa tentar, de alguma maneira, decodificar os processos, os caminhos que levaram uma decisão a ser produzida. E, logo de cara, isso já representa uma mudança significativa de abordagem em relação às teorias de RI, já que aqui nós não estamos tratando o Estado como uma unidade, então o Estado não é uma entidade unitária, e, tampouco, o Estado também é um ator monolítico. O Estado é perene a diversos interesses, ele não vai ser tratado de maneira isolada ou de maneira... a imagem e semelhança do que, por exemplo, fazem os realistas com aquela perspectiva da bolinha de bilhar. Então, os realistas estão preocupados em olhar como as bolinhas de bilhar se movimentam dentro do jogo de sinuca, enquanto os autores de análise de política externa estão interessados em olhar para o que tem dentro da bolinha, para a composição da bolinha, e como essa composição determina os caminhos, as escolhas, as direções, as forças, enfim, que vão ser empregadas. Uma outra expressão que é muito comum nesse campo de análise de política externa é a expressão interméstica. Então, a ideia de que, do ponto de vista dos níveis de análise, se nós não temos apenas o nível do indivíduo, do Estado e do sistema, como a gente já até explicou aqui em outros vídeos no passado, nós teríamos também níveis intermediários, o nível interméstico é aquele que, de certa maneira, se justapõe entre dois desses níveis, o nível doméstico e o nível internacional. É quase como se nós dissessemos que existe uma inter-relação permanente, uma retroalimentação entre esses dois níveis que merecem a atenção. Também é muito comum, nesse processo de análise de política externa, que a gente fale sobre inputs e outputs, ou seja, são expressões que estão ligadas àquela ideia de pensar a política externa como um processo negocial, como algo que está circunscrito a um processo de tomada de decisão. Então, existem forças que se impõem sobre o processo, existe uma assimilação de negociação, e aí, portanto, há resultados que derivam desse movimento de barganha e de convencimento. Tudo isso, pessoal, está inserido em um contexto em que é possível falar em diferentes escolas e abordagens, inclusive no elencar de diferentes atores, cada uma dessas linhagens vai destacar como central, relevante, para se observar a política externa. Tem o pessoal que se dedicou a olhar para o indivíduo, para a sua dimensão psicológica, fazer ali a chamada análise cognitiva. Tem quem tenha se dedicado a analisar o papel das burocracias, como é o caso do grande Graham Allison. Tem quem se dedica a estudar lobby, grupos de interesse, grupos de pressão. Tem o pessoal dos jogos de dois níveis, como Robert Putnam. Sem falar quem estuda mídia, opinião pública, o papel do empresariado, do terceiro setor. Enfim, tem muito pano para essa manga. Se você quer saber mais sobre análise de política externa, se te interessa explorar essas diversas abordagens teóricas, se você quer, quem sabe, uma playlist mais focada nessa história de abrir a caixa preta do Estado, pensar política externa como política pública, discutir decision-making process, então deixa aqui o seu comentário, o seu like, e usa a hashtag EDCC Responde, que vai ser um prazer atender a esse pedido. Até mais, espero vocês no próximo vídeo.